Oi, aqui é a Lê. Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Bom, gente, eu já tô aqui pra mostrar pra vocês e indicar pra vocês algumas coisinhas da China que eu tenho e que eu super gosto muito delas, eu acho que elas são real muito boas. Então eu vou mostrar pra vocês onde que eu comprei, quanto que eu paguei, há quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu uso. Enfim, eu vou mostrar tudo isso, entendeu? Gente, já que recentemente eu troquei a iluminação do canal, né, eu comprei uma ring light 9 e tal, os melhores e tudo mais, eu vou começar por ela, né, que é a mais recente que eu comprei e tal, é a que eu tô usando há menos tempo, então eu vou começar por ela. Essa é a caixinha dela, ela tá aqui, eu tô usando ela, então daqui a pouco eu coloco um takezinho aí pra vocês verem como ela é e tal, a altura dela e tudo mais. Gente, então, a ring light é essa daqui, olha, é assim, é o fio dela, tá vendo? Eu uso essa cabeça aqui, é do meu celular, aí quando você coloca na tomada ela acende essa luz azul aqui, que é onde você liga, aí você liga ela, ela fica assim, aí aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, que tem duas setas, você troca a cor dela, essa é a branca, essa é a meia amarelada e essa é a total amarelada. Aí aqui tem pra você aumentar a luminosidade e aqui pra diminuir, esse é o pezinho dela, e aqui você aumenta ela e tal, aqui você regula também se você quer dobrar ou não, aí aqui no meio tem os suportes de celular e tudo mais, é que com ela ligada fica meio difícil de ver, né, mas enfim, ó. Ela tem 1,80m de altura e ela é assim, ela não é, ela não é em formato de tripé, sabe, ela tem o pezinho desse jeito assim e ela tem três, três cores de luz, ela tem a branca, tipo, a total branca, ela tem a meia amarelada e a total amarelada, a que eu tô filmando agora é a total amarelada. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ela tem essa daqui, que é a branca, que ela fica meio azul, né, tem essa daqui, que é a meio amarelada e tem essa daqui, que é a total amarelada, que é a que eu tô usando hoje. Eu paguei 280 nela e eu comprei ela aqui na minha cidade numa lojinha que se chama Lojas Chinesas. Os donos são os chineses, eles trazem os produtos de lá, eu acho que super valeu a pena, eu acho que ela é super boa, a iluminação dela é muito boa, ela tem várias intensidades também, quer ver, olha só, eu consigo diminuir, ó. Esse é o mínimo dela, daí tem o mínimo nas outras cores também, né, e daí tem como você aumentar. E esse é o máximo dela. Então, tipo, ela é muito boa, sabe, ela é na tomada, tudo mais, certinho. Eu sofri um pouquinho pra abrir ela pela primeira vez, porque era muito duro, e daí eu falei, meu Deus, vou quebrar o negócio na primeira vez que eu vou usar. Mas depois foi tranquilo, eu aprendi como é que dobra ela, porque ela dobra, ela fica desse tamanzinha. Como eu disse que ela era a mais recente que eu tinha comprado, eu comprei ela dia 12 de junho, então eu tô usando ela há muito pouco tempo, mas só esse tempinho que eu fiquei com ela, que eu usei ela, que eu tirei foto com ela e tal, fiz vídeos também, eu achei ela super boa, sabe, e que super valeu a pena a compra. Bom, e já que a gente tá nessa área de iluminação, né, eu vou mostrar pra vocês as outras ring lights que eu tinha, e que elas super me ajudaram quando eu não tinha essa ring light, sabe. E elas são muito boas também. Nossa, elas foram tão, tão baratas que, tipo, nem dá pra acreditar, sabe. Eu vou mostrar a primeira que eu comprei, a primeira ring light que eu tive, que foi essa daqui, essa foi a primeira ring light que eu tive, olha só, essa é a caixinha dela. Então ela vem assim nessa, nesse plásticozinho, aí você tira, ela é assim, olha só, ela tem esse negocinho aqui pra prender, sabe. É muito boa pra tirar foto, ela é pra tirar foto, sabe, só que eu usava pra filmar e tal. O carregadorzinho dela é esse que veio, né, não vem com a cabecinha de carregar, Ah, mas vem com o fiozinho pelo menos, aí a pontinha dela é essa daqui. Ela é bem forte até, eu gosto dela, ó, tem três intensidades, ó, só que ela é uma cor só, ela é só branca. Ó, ela tem essa, essa e essa, eu tô com a minha ligada, calma aí, eu vou desligar. Essas são as três intensidades que ela tem. E eu paguei, gente, 10 reais nela, sim, eu paguei 10 reais nela. Eu comprei essa luzinha dia 7 de dezembro de 2019, então eu já tenho ela há um bom tempo, eu já uso ela há um bom tempo. Ela é muito boa, eu super recomendo ela, olha a minha caixinha aí. Se caso vocês estão procurando alguma ring light, sei lá, pra tirar foto e tal, ela é super boa e é super baratinha. E a próxima luzinha que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, que também é mini G, eu comprei na mesma lojinha que eu comprei essa outra ring light e ela é super mais forte que aquela lá e ela foi 10 reais também. Ela foi uma das mais recentes que eu comprei, eu comprei ela dia 1º de junho e ela é assim, ela é bem pequenininha, sabe, ó, ela é bem pequenininha. E ela também tem a, ó, o lugarzinho de prender, igual aquela ali e o dela eu sinto que é mais resistente, sabe, eu sinto que é melhor. E o navegador dela também é igual o da outra. Eu vou desligar a minha ring light agora pra mostrar pra vocês. Essa daqui eu comprei, tipo, 5 dias antes de eu comprar essa, mas tudo bem, enfim, ela foi 10 reais, então não tem problema. Ó, ela é bem forte. Ó, e eu usava ela pra filmar, olha, meus vídeos eram com essa iluminação. E elas também só tem uma cor que é o branco, nossa cara, é diferente, né? Em relação à bateria delas, como vocês viram, elas são recarregáveis, ela não é ligada na tomada, igual essa ring light aqui. Olha, os meus vídeos, geralmente, o bruto deles dá 30 minutos. Então eu conseguia gravar tranquilo os 30 minutos, mas eu já botava pra carregar porque eu sentia que a iluminação dela já não tava no máximo dela, sabe? Então eu acho que uns 30 minutos ligada diretão, ela aguenta. Ela não descarrega, mas a iluminação dela já vai tá um pouco mais fraca, sabe? Agora saindo um pouco dessa parte de iluminação e tal, eu vou passar pra uma coisa que eu até fiz um vídeo dela testando, que é a Forever. Olha só. Ela, eu comprei ela na mesma loja que eu comprei essa ring light aí, que é as lojas chinesas. Ela é assim, ó. Ela tem um pininho aqui que é pra tampar e ela liga aqui, ela acende azul quando ela liga, aqui as intensidades, aqui diminui, aqui aumenta. E o carregadorzinho dela vem nessa caixinha. Ele é assim, olha só. Tá vendo? Eu comprei no dia 11 de maio de 2020 e eu paguei 40 reais nela. Eu tô usando ela desde o dia que eu comprei e tal, e eu super acho que ela faz... Ela cumpre o papel dela, sabe? Ela tira as pelezinhas mortas do rosto, ela limpa. Desde a primeira vez que eu usei ela, testando naquele vídeo, eu já vi uma diferença enorme na minha pele, sabe? Minha pele começou a ficar mais macia, sabe? Eu acho que ela super vale a pena pra quem quer começar a fazer uma limpeza diária da pele, quer começar a tratar da pele, cuidar da pele, sabe? Enfim, eu gosto muito dela e eu uso ela todo dia. Agora, indo um pouco pra parte de tecnologia, como eu tinha falado, eu vou mostrar o meu fone Bluetooth. O meu fone que eu tenho é esse daqui, ele é o G60. E cara, esse fone é muito bom, é muito bom. Ele é tipo uma imitação dos fones da Apple, sabe? Os AirPods. E ele é assim, olha, ele vem assim. E cara, eu tenho o iPhone e eu tenho o fone original da Apple, que é o com fio, sabe? E mano, a qualidade desse fone é igual. É literalmente igual. Eu já coloquei uma vez um fone de um lado e o fone com fio do outro lado e escutei alguma coisa e sabe? Tipo, é muito igual. E ele é assim. Aqui nesse visorzinho ele mostra a bateria dele, ó. Ele está com 0% que eu usei meus fones ontem, então eles acabaram a bateria. E daí eles são assim. Ele tem o touchzinho aqui pra você passar a música ou voltar. O fone da direita ele passa a música e o fone da esquerda ele volta a música. E você consegue pausar em qualquer um dos dois também. E daí ele fica piscando assim, ó, quando... Ai, não vai dar pra ver. Ele fica piscando assim quando ele não tá conectado no celular. Depois que conecta eles apagam, fica tudo tranquilasso. E com o meu uso, eu vou falar de acordo com o meu uso. Eu uso só pra dormir e, tipo, eu durmo a noite inteira com ele escutando música. E ele dura uma semana e meia, duas, tranquilasso. O carregador dele é esse daqui, ó. Eu paguei R$120,00 nele. Eu comprei ele no dia 4 de maio, então eu já uso ele até um tempinho. E, cara, a qualidade dele continua igual, a bateria continua igual. Então, super bom, entendeu? Super recomendo. E pra fechar a nossa listinha aqui de coisinhas da China que realmente valem a pena. Eu tenho esse relógio aqui, que ele é um relógio Smart, né? Ele eu comprei do AliExpress mesmo e tal. Se eu não me engano, eu tenho certeza, porque o valor varia bastante de acordo com o dólar, né? Agora, hoje em dia, deve estar super caro. Mas na época que eu comprei, tava, acho que era R$80,00. Aliás, ele é assim, ó. Ele não tem botão, ele é todo liso. Ele é de Black Piano. Aí você fica segurando aqui e ele liga. Um momento. Aí ele liga. Aí ele tem as funçõezinhas aqui dele. E ele tem a pulseirinha dele, assim, olha só, tá vendo? E eu tenho outras pulseirinhas também. Eu tenho a pulseirinha rosa, que é... Nossa, nem vai dar pra ver que é rosa. Ela já tá um pouco encardida. Eu tenho a pulseirinha branca. E a preta, que é o que já vem no relógio. O nome do relógio é Hero Band 3 B57. Esse é o carregadorzinho dele, ó. Ele abre assim. E eu confesso que ele não me parece muito resistente. Mas eu tenho ele já faz muito tempo. Então nunca quebrou, nunca aconteceu nada. Ele tem uma esponjinha aqui, ó. Tem uma esponjinha aqui pra proteger o relógio, né? Não riscar ele e tal. E ele tem dois pininhos assim, ó. Não sei se dá dano pra ver. Ele chegou aqui no Brasil, na verdade, aqui na minha casa e tal. No dia 6 de dezembro de 2019. Mas eu comprei ele, acho que foi em outubro ou novembro. Uma coisa assim. Ele chegou uns meses depois aí. Nossa, a bateria dele é absurda, véi. É absurda demais. Ela dura um mês, um mês e meio. Dois tranquilaços, se você, tipo, usa pouco, sabe? E quando eu tava usando ele todo dia, eu não media o batimento, pressão arterial ou oxigênio do sangue e tal. Eu só usava ele pra ver a hora, receber a notificação e tudo mais. E às vezes, tipo, na iluminação máxima dele, ele mesmo assim durava um mês, sabe? Tranquilo. Você conecta ele no celular, né? Ele tem o próprio aplicativo dele, que se chama Hero Band 3. Essa interfacezinha aqui, você pode trocar. Eu tô com essa daqui, mas no aplicativo tem muitas, muitas. Eu não tenho noção. E você pode fazer a sua também. Aí você faz isso do jeito que você quer. Quando você levanta ele, ele acende. Você pode desativar isso também, se você quiser, mas eu gosto. Aí, aqui, ele mostra os dados de hoje. Ele mede o seu sono. Ele mede, tipo, se você correu e tal. Enfim. Se você fez exercício e tudo mais. Aí, aqui, é batimento cardíaco. Aqui, é pressão arterial. E aqui, é oxigênio no sangue. Aí, aqui, são os treinamentos. Ele tem vários tipos de treinamento. É que não tá bom pra ver, porque ele não tá focando nada. Mas, enfim. Ele é a prova d'água. Ele tem o selo IP67. E aqui, você recebe as mensagens. Se tiver mensagem, se tiver conectado no celular, você vai receber aqui e tal. Aí, aqui, é a câmera. Você pode usar ele como um controle Bluetooth. Você só vira o braço, assim, quando ele estiver nessa opção de câmera. Quando estiver conectado no celular. E vai tirar a foto. Aí, aqui, é o player de música. Que você pode pausar, voltar e passar no seu celular. E aqui, é as configurações dele. Que tem o cronômetro aqui. Tem como você deixar silenciado. Porque ele vibra. Quando chega a notificação, ele vibra no seu braço. Aqui, você ajusta o brilho dele. Eu coloquei ele no braço. Deixei ele medir no meu batimento cardíaco. E coloquei o negócio da máquina aqui no meu braço. Pra medir também. E, tipo, super mediu igual, tá? Sabe? Deu igualzinho a máquina que eu tenho de batimento cardíaco mesmo. Que é profissional e tal. Ah, e eu não falei. Esse fone aqui eu comprei na mesma loja. Que eu comprei a Hang Light. E a Forever. Esses são os produtinhos da China que eu tenho no momento. Que eu mais gosto e tal. Sabe? Se vocês quiserem, eu posso trazer mais pra frente. Outro vídeo mostrando outros produtinhos da China. Que eu indico. Que eu acho muito bom. E é isso. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Que eu trago mais vídeos mostrando produtinhos que eu gosto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou desse, se eu gostei. Comentem aqui embaixo que você tá achando os vídeos. Deixem delas para os próximos. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Um beijão e até mais. E bebo água, hein? Se hidratem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho